Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Infelizmente, uma triste informação acaba de ser confirmada. Pai e a filha mais velha, eles haviam viajado para conhecer a caçula em maternidade, porém morreram de acidente na volta para casa. O pai e a filha mais velha que voltavam de Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, para Sulina, na mesma região, após conhecerem o caçula em uma maternidade, morreram em um acidente na volta para casa, de acordo com a apuração feita pela equipe da RPC. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual PRE, as vítimas são Gilvão Portela de Camargo, de 30 anos, e a filha Elisa Gabriela de Camargo, de 6 anos. Eles haviam ido visitar a esposa de Gilvão e mãe da menina, que teve bebê na data do acidente. A batida do tipo transversal foi registrada no fim da tarde da quarta-feira, dia 21, na PR 570. Segundo a polícia, o carro branco, onde estavam pai e filha, bateu de lado, em um carro prata, que seguia no sentido contrário. Chovia muito na hora do acidente. O pai morreu na hora. Já a menina foi levada em estado grave ao hospital e não resistiu. Acabou falecendo horas depois. No outro carro estava um casal, que também morreu na hora do acidente. Segundo a PRE, as vítimas do outro carro eram Sérgio Gonçalves, de 48 anos, e Ivonete Gaspar da Rocha Gonçalves, de 45. As quatro vítimas eram da cidade de Sulina, que decretou o luto oficial de três dias pelas mortes. A escola onde a menina Elisa estudava não teve aula na última quinta-feira, dia 22. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!